Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra Tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS Hoje eu vou falar aqui de um jogo que quando Foi anunciado A Galápagos anunciou que ia trazer esse jogo para o Brasil Foi assim uma Uma grande surpresa Porque era um tipo de jogo grande Que ninguém imaginava que fosse dar as caras por aqui Tô falando aqui do Star Wars Rebellion Então essa aqui já é a versão da Galápagos Tá vendo? Eu tinha ali uma versão em inglês Acabei passando ela para pegar essa daqui Porque assim, estando em português É mais fácil de eu jogar com as minhas filhas E com outras pessoas Pessoal, este jogo Ele é tipo a trilogia clássica do Star Wars Em uma caixa É um jogo longo Então não é um jogo para qualquer um É um jogo que vai durar umas 3 horas para mais É um jogo que, assim, depois que você pega o jeito Ele é até fácil, mas ele é muito cheio de detalhezinho Como todo bom e velho Ameritrash Tá? Então assim, não é um jogo que eu chamaria de leve Tá? E ele é um jogo só para 2 jogadores Então assim, é um jogo que eu considero um jogo mais difícil de levar para a mesa Né? Porque assim, é um jogo difícil de explicar Com muitos detalhezinhos de regra É um jogo que é só para 2 jogadores Então quando vem a galera Já não dá para jogar ele, né? É você e mais um Na verdade ele dá para jogar de 4 jogadores Ele tem uma regra que os jogadores meio que dividem os papéis Mas eu acho que isso aí é mais uma experiência compartilhada Do que um É... É... Do que ali um... Um... Como é que fala? É... Do que realmente um jogo de 4 jogadores, né? É... São os dois lados ali conversando e colaborando Cada um tem um papel ali dentro, né? Mas assim, não é uma boa você discordar de quem está do seu time Né? Então assim, eu diria que é um jogo que é uma... Foi feito como uma experiência para 2 jogadores, né? Então como é que ele funciona? Um lado representa a rebelião E o outro lado representa o império É completamente assimétrico, tá? Sendo que a rebelião tem a sua base escondida em algum lugar Tá? E esse algum lugar Olha, eu vou abrir o tabuleiro aqui E essa daqui é só metade do tabuleiro São dois tabuleiros desse daqui, ó Tá? Então aqui, ó, tá vendo, ó? Desse lado aqui, ó Continua, tá vendo, ó? O outro tabuleiro Então pra você ter ideia de como que isso aqui vai dominar a mesa Tá? Então nisso tudo aqui, né? Eu não vou abrir o outro O... O... Os rebeldes em algum lugar Aqui Está a base dos rebeldes E daí O... Quem é do império vai... Tem que achar onde está essa base E tirar os rebeldes de lá Tá? E, assim, é basicamente isso, né? E aí o império, obviamente, ele tem muito mais tropa Ele tem muito mais, digamos assim, poderio militar, né? Vou mostrar aqui os saquinhos aqui com as miniaturas Tá? Então só pra você ter ideia aqui, ó Essas aqui são as miniaturas do império Tá? Então dá uma olhada aqui na estrelinha da morte Aqui, ó Singela, né? Tá? Tem várias outras bem legais aqui também, ó Das... Das naves Das tropas terrestres, né? Essa aqui em especial eu acho bem bacana Tá? Elas são pequenininhas pra poder caber Mais ou menos Tem umas bem grandinhas aqui Só pra ver aqui em volume Olha a diferença aqui, tá? Então essas daqui são as do... As da rebelião Tá? Temos aqui, ó Vou mostrar umazinha Tá? Acho que vale a pena mostrar aqui o icônico X-wing, tá? Certo E por aí vai Tá? Mas a questão é o seguinte O império, ele vem Mas o objetivo do império é encontrar a base dos rebeldes Tá? Então enquanto o império, ele vai ali na força bruta Né? É... É... Tentando dominar o tabuleiro pra cercar O rebelde, ele vai ali sabotando Ele vai atrapalhando Pra que... É... É... O império não consiga Descobrir onde tá a base dele Tá? É... Então... E aí com isso ele consegue ir cumprindo os objetivos Né? O império, ele vai ter um tempo pra descobrir essa base E com esses objetivos você vai diminuindo esse tempo Né? E se você... Se ele se encontrar ali com aquele final O império perde o jogo E se o império encontrar a base Ele ganha o jogo Tá? O que que é mais legal aqui no... No Star Wars Rebellion É que você realmente assim Por exemplo, você tem... É... É... Missões, por exemplo De sequestrar os líderes rebeldes Você pode botar eles na carbonita Você pode mandar o Luke pra treinar com o Yoda Sabe? Você pode... Na última... Você pode, sei lá Botar a Millennium Falcon no... 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 No Chewbacca Ou no Han Solo Então, assim Realmente tem várias Várias coisas que acontecem durante o jogo Que lembram muito o filme Tá? Nesse aspecto ele foi muito bem feito Você realmente Se sente, né? Por exemplo Teve uma vez que eu joguei Que eu com o Darth Vader Capturei a Leia E depois É... É... Extraí informações dela Tá? Que me permitiram reduzir A quantidade de... É... De possibilidades De onde estaria a base rebelde Então é muito legal isso Você realmente se sente Vivendo Aquela história do Star Wars Que a gente tanto ama Certo, pessoal? Fica a dica Eu sei que tem na guilda Então não... Não perca essa chance De pegar o seu Star Wars Rebellion Lá na guilda dos jogos Um abração pra todos E... Até o próximo vídeo Tchau Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma